Aqui temos um ano de louco, louco a partir de Corinthians, aqui é esse dia que é louco, eu vivo com a partir de Corinthians. Salve, salve, nação corintiana! Eu e meu amigo Felipe estamos aqui para falar do apoio que o Corinthians dá há muito tempo para a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. É isso mesmo, professor. A ACD está comemorando 65 anos e precisa da ajuda de todos para continuar atendendo crianças e adultos com deficiência física. A ACD realiza mais de 6 mil atendimentos por dia e a sua doação pode fazer a diferença para muitas pessoas e famílias. Vamos com o nosso time e com a nossa torcida dar mais um exemplo de superação e solidariedade. Acesse o site aacd.org.br barra fiel à ACD e doe o quanto puder. Acredite, a sua ajuda faz muita diferença. É isso mesmo, porque любовça é seule! É isso mesmo, agora eu sei o suficiente para a gente vaiceğiz disso, mas às vezes a gente vai fazer o que мат jogando vai e tem uma noite para amanhã! É isso mesmo, porque antes de ter آپ a palavra, Como envolveu cerca da US$1951,00% sempre que vem da nossa parte.